Olha, deu Easy Senza na final da sexta edição da Taça Record de Vôleibol. Isso mesmo, Easy Senza esse ano veio mais forte que o ano passado. Ano passado bateu na trave, né? Ou seja, bateu na linha e foi pra fora. Ou seja, a equipe de Campos venceu o Capixaba Vôlei hoje e conquistou o bicampeonato. Antes do apito inicial, um minuto de silêncio a um grande nome do vôleibol brasileiro. André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. As homenagens continuaram dentro da quadra. Os atletas fizeram um jogo bonito, com o início bem disputado, digno da Taça Record de Vôleibol. Pelo segundo ano consecutivo, Capixaba Vôlei e Easy Senza se enfrentaram pelo título. É um time que a gente já conhece, porque a gente jogou com eles ontem. É um time que está reforçado, né? A gente está um pouco modificado, mas bem confiante. A gente conta com a torcida, conta de estar jogando em casa, mas é só isso, né? A equipe do Capixaba já mostrou aí que não veio pra brincadeira. Ano passado, né, a gente teve essa mesma final e a gente teve uma vitória na fase classificatória e na final eles conseguiram sair daqui campeões. E esse ano estamos aí de novo pra se enfrentar e vamos ver se a gente muda essa história esse ano. As equipes disputaram ponto a ponto, em jogadas de tirar o fôlego. Que buraco! Os donos da casa levaram o primeiro sete por 25 a 18. O time Capixaba ainda tentou a reação, mas Juiz e Senza também levou a melhor no segundo, 25 a 22. A torcida deu um show à parte. Cada jogada era comemorada. No terceiro sete, a diferença no placar foi grande e a partida terminou em 25 a 12. Fim de jogo com três setes a zero. O Juiz e Senza é o grande campeão da sexta edição da Taça Record de Voleibol. E agora com o bicampeonato eles voltam ao topo, como foi no ano de 2022, e nessa revanche contra o time Capixaba. Espero que isso seja uma coisa boa pra daqui pra frente, cada vez mais ter esse campeonato, ter crescido a cada ano. E ano que vem estamos aqui de novo. O time Capixaba voltou pra casa com o segundo lugar, mas os jogadores ficaram orgulhosos com a trajetória da equipe na competição. A gente absorveu muita coisa boa nessa final, né? Infelizmente a vitória não veio. A gente vem pra ser campeão, mas consequência. Mas é isso, voltar, cabeça erguida, continuar treinando. Nosso folga é Superliga C. A sexta edição da Taça Record de Voleibol foi um sucesso e contou com a participação de parceiros que incentivam o esporte. É um papel fundamental, a gente está sempre desenvolvendo, divulgando as causas importantes do município e essa parceria é fundamental pra que isso aconteça. Nesses três dias de competição, as equipes do Flamengo, Blackhawks, Easy Senza e Capixaba deram um show de competitividade e respeito. A torcida compareceu em peso e a organização já planeja a nova edição. Todo esporte deve ser praticado, deve ser incentivado. Aqui a gente está trabalhando com o vôleibol, o segundo esporte do Brasil. Então é um sucesso já há seis anos, né? E esperamos fazer a sétima, a oitava, a nona edição. Aplausos 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 Aplausos